Olá pessoal, xalão, graças e paz. Aproveitar que eu estou fazendo a caminhada agora cedo. Hoje é dia 19 de fevereiro. E são agora aproximadamente 6h30 da manhã. Enquanto eu faço a caminhada aqui, eu vou gravar um vídeo para postar no YouTube. E você que vai ver esse vídeo, já se inscreva no canal, dê o seu like e seja abençoado. Muitas pessoas têm me procurado, não só do Brasil, mas fora do Brasil, a respeito do trabalho e do chamado que Deus me deu na área de libertação. O trabalho de libertação, muitas pessoas perguntam a mim por que o senhor gosta dessa área? Tudo começou quando eu tinha uma semana na fé, ou duas semanas. E minha mãe teve o aneurisma. E, na verdade, diagnosticaram ela com aneurisma. Na verdade, ela não tinha nada. Na verdade, era uma ação maligna, uma obra de macumbaria. E aí chegou no médico, o médico falou que era aneurisma. Um mês depois, abriu toda a minha mãe, abriu a cabeça dela, tudo, e não encontraram nada. E, dias depois, minha mãe veio a falecer. E, enquanto minha mãe estava na UTI ainda, eu ainda novo na fé, sem ter o entendimento que eu tenho hoje, eu vi a minha mãe sofrendo muito. E aí, então, foi quando eu decidi buscar por essa área. E vi que era uma ação maligna, obra de macumbaria, feitiçaria. Então, eu decidi buscar pela libertação da minha mãe. E aí, Deus usou a minha vida aí. Mesmo na UTI, sem coma, minha mãe. Eu cheguei lá ministrando, falando da palavra. E houve uma libertação muito poderosa. Nunca vou me esquecer. Tinha aproximadamente 15 pessoas dentro da UTI. E, na hora que eu cheguei fazendo a libertação da minha mãe, aquelas 15 pessoas em coma, que não se movimentavam, como a minha mãe, todas ficaram sentadas na cama. Todas, sem exceção. E ali, para mim, foi uma grande experiência diante de Deus. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar na área da libertação. E o que eu quero falar para você é que a libertação não ocorre do dia para a noite. Ah, fui no culto de libertação, manifestei, o diabo saiu, estou livre. Não. Ali foi só uma parte. Ali, na verdade, aconteceu algo. O teu corpo estava passando por uma situação tão crítica que você acabou manifestando. Então, processo de libertação não é só isso. Não é uma pessoa manifestar e estar liberta. Não, não é isso. Expulsar o demônio. Em primeiro lugar, quando uma pessoa manifesta, você não pode pegar o demônio e expulsar ele. O primeiro passo é você pegar a pessoa que manifestou e você mandar aquela entidade começar a desfazer a obra de macumbaria que foi feita para ela. Então, o espírito que fez aquele trabalho, a entidade que recebeu a oferenda, quando a pessoa manifesta, quando a pessoa manifesta, você precisa falar para aquela entidade desfazer tudo que ela fez. E depois que aquele espírito desfaz tudo que foi feito, então aí você manda aquele espírito para o lugar que Jesus enviaria. e aí expulsou o demônio, agora começa o processo. Qual o processo? Eu sempre falo de texuvá, né? Texuvá quer dizer retorno. Começa o processo do caminho de volta. E como que faz isso, apóstolo? Como que eu faço o caminho de volta? O caminho de volta você faz uma pessoa que tem entendimento de libertação. Não é qualquer pessoa, irmão. Tem igreja que você vai, o povo só sabe ficar gritando, o demônio manifesta, faz espetáculo, faz show. Não, não é isso. Caminho de volta. Ninguém melhor do que você para saber as portas que você abriu. Vou dar um exemplo. Você vai fazer a texuvá que é o retorno. Você vai voltar e vai corrigir a rota. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para trás. Ver as portas que foram abertas que estão dando acesso aos demônios para governar a sua vida. Então, se você teve problema com prostituição, você tem que chegar em uma pessoa que você confia, preste minha atenção, em uma pessoa séria, pessoas apaixonadas por alma, pessoas apaixonadas por vida. E você, então, abre o teu coração, confessa os teus pecados e essa pessoa vai desligando você do império das trevas e vai ligando você no reino de luz. então, se você teve esse problema de prostituição, de roubo, de repente você, talvez, teve uma experiência na casa de encosto, talvez você fez uma oferenda lá a demônios, a entidades, talvez você tinha um vício também em jogos de azar, de repente teve adultério no teu casamento, fornicação, ou de repente você até casou com teu marido, mas antes do casamento vocês tiveram relação sexual, então vocês fornicaram, então, quer dizer, o casamento não encobre o pecado, vocês só regularizaram a vida de vocês, mas o pecado existe, então precisa pedir perdão pelo aquele período que vocês ficaram junto, tendo o ato sexual, está entendendo? E pedir perdão a Deus, se arrepender, agora o que pega em tudo isso, é o que está escrito em Clônica, Clônica, diz assim, 714, esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos teus maus caminhos, então eu, Senhor do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra, mas aí a Bíblia também diz, em Provérbios 28, 13, aquele que encobre os teus pecados jamais prosperará, então quer dizer, aquele que encobre o teu pecado jamais prosperará, então uma pessoa que não faz o caminho de volta, ela pode estar até na igreja, ela não vai prosperar, você pode até estar na igreja, você pode estar buscando a Deus, adorando a Deus, mas você não vai estar vivendo a benção de Deus, algumas coisas vão até acontecer na tua vida, mas a plenitude da benção de Deus, você não vai desfrutar, por quê? Por conta das portas que estão abertas e o diabo sempre vai saquear você em alguma área, então você fazer o caminho de volta é você colocar a tua vida em ordem diante de Deus, então você vai pedir perdão para Deus pelos seus pecados, você vai falar assim, eu quero me arrepender desse tempo que eu cometi pecado com droga, bebida, prostituição, lascivia, uma vida de promiscuidade, e enquanto você está confessando esse pecado para alguém, porque a Bíblia diz em Tiago, se está entre vós alguém enfermo, chama o presbítero para que ele venha com o óleo de unção e te unja e aquele que está enfermo fica de pé, então quer dizer, o presbítero vem para ungir o doente e ele fica de pé, aí o versículo seguinte diz mais, se o mesmo tiver cometido pecado, confesse uns para o outro, para que seja curado, então quer dizer, a cura vem na hora que você confessa, se você pegar o Salmo 32, versículo 3, você vai ver Davi dizendo assim, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos se definharam, o que que Davi está dizendo? Enquanto eu encobri o meu pecado, eu senti a mão do Senhor pesando sobre mim, eu senti a mão do Senhor vindo sobre mim, e ele não estava prosperando, mas o que que Davi está trazendo aqui gente? Davi está falando que ele não suportava mais viver com aquele peso de maldição, Davi está dizendo o que? Em iniquidade eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe, na verdade Davi está trazendo à tona a experiência que ele teve, uma experiência muito ruim, e ele está abrindo o coração dele para Deus, por quê? Porque ele teve uma experiência muito ruim, mas ele sabia o que estava a fringir na alma dele, ele sabia que ele era fruto de um relacionamento, de um adultério, e ele sabia que se ele não fizesse o caminho de volta ele não seria abençoado, aliás, o pecado de Davi quando ele cai com Betseba, ele mata o marido de Betseba, na verdade ele repetiu o que o pai dele fez, agora quem era a avó de Davi? Quem era a avó de Davi? A avó de Davi era Raabe, Raabe era quem? Raabe era uma mulher na Bíblia que tinha uma casa de prostituição, então você vê que se você buscar na geonologia de Davi, o que aconteceu na vida da avó se repetiu na vida dele, então quando você confessa o pecado, você paralisa as repetições de maldições na sua geração, porque você vê um monte de divórcio, porque você vê um monte de famílias destruídas por conta disso, repetições de heranças hereditárias, de maldições que foram causadas pelos pais e estão se repetindo nos filhos, então a palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente, Deus não tem o culpado por inocente, e que a iniquidade dos pais seria visitada nos filhos, a iniquidade dos pais seria visitada nos filhos, então o que que precisa ser feito, rompimento, quando você decide fazer até chuvar, caminho de volta, você está dizendo para Deus, eu não quero que isso se repita na minha geração a partir de mim, então, se você pegar o livro de Daniel capítulo 9, você vai ver Daniel, Daniel está abrindo o coração dele, e Daniel está buscando uma direção de Deus que ele não entendia porque tantas coisas estavam dando errado na sua vida, e quando ele começa a buscar os livros das crônicas, ele começa a ver que a geração passada, os seus antepassados haviam cometido pecados horrendos diante de Deus, então, por conta disso, ele sabia o porquê ele estava vivendo aquele tempo de peso, de maldição, então, preste bem atenção, se você buscar nas suas gerações passadas, você vai ver indícios muito fortes de coisas que aconteceu na vida dos seus avós, seus bisavós, dos seus pais, e agora estão se repetindo na sua vida, por isso a necessidade, então, de você reconhecer a necessidade de confessar os seus pecados, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, então, o propósito de Deus é um só, é ter pessoas curadas dentro da igreja, é ter pessoas sadias, por isso que nós trabalhamos com mapeamento, o que que é um mapeamento, o mapeamento é um trabalho que ajuda a pessoa a trazer a sua memória, parte daqueles erros que ela cometeu, parte daqueles erros que ela cometeu, então, quando a pessoa começa a preencher a ficha do mapeamento, na verdade, ali já começou a libertação dela, a libertação dela começou só dela começar a escrever, então, o mapeamento é um ponto de partida para algo superior, que começa a dar início, e o mais poderoso é que depois do mapeamento você começa a ver a vida das pessoas mudar, pessoas começam desatar, e as pessoas começam a dizer, minha vida começou a dar certo, estou mais leve, as coisas estão fluindo, as coisas agora estão dando certo, mas por que está dando certo? Porque você fez até chuvar, você fechou todas as brechas, o inimigo não tem mais acesso na sua vida, então, agora o que resta? Prosper, você prosperar, você ter uma vida longa, Deus abençoar, abrir o céu, então, você que vai ver esse vídeo agora, fazendo caminhada, e Deus tratou isso muito forte no meu espírito, talvez você está precisando fazer isso, o caminho de volta, talvez você não aguenta mais sofrer, e talvez você precise também fazer uma segunda coisa, ressignificar algumas áreas da sua vida, algumas áreas da sua vida, alguns eventos que marcou a tua infância, que marcou a tua vida, precisa ser tratada, talvez tem pessoas que precisam ser perdoada por você, porque o perdão não cura quem é perdoado, mas o perdão cura quem perdoou, então, talvez você fazendo uma ressignificação diárias da sua vida, e depois, mapeamento, a sua vida vai mudar, então, aqui no canal vai ter um número em algum lugar, e você pode entrar em contato conosco, inclusive, pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, tem pessoas da África, de Luanda, tem um de Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Espanha, França, México, tem pessoas do Japão, Coreia, eu tenho pessoas da Argentina, Venezuela, do Uruguai, Colômbia, que nos procura, o mais significante de tudo isso, é ver você transformar a vida das pessoas, e as pessoas começarem a viver uma nova estação, um novo tempo, e você ver o favor de Deus na vida delas, então vai ficar aqui o meu contato, em alguma área aqui do meu canal, e você pode se inscrever como você também pode mandar esse link para outras pessoas que pode ser abençoado através da sua vida, então, a libertação não é só uma manifestação de demônio e acabou, é algo mais minucioso que precisa de alguém que seja especialista nessa área, para que você então possa receber a plenitude de Deus por completo, imagine você passar uma vida inteira vivendo vivendo as coisas parcial do reino, e nunca viver a sua totalidade, não é isso que Deus tem para você, ele disse assim, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, então, abundância não é você andar limitado, é você transbordar em tudo aquilo que Deus tem para você, então, te convido a ter essa experiência com Deus, se fez sentido para você, tudo isso que foi falado, dá um like, mande para 15, 20 pessoas esse vídeo, e estou aguardando o seu contato, para a gente começar o seu processo de libertação, e ver a chave virar na sua vida, tá bom? Um abraço, xalom, seu apóstolo Osso do Caetano, fica na paz, tchau, tchau.